E aí, pessoal, tudo beleza? Mano Ninja, enfim, mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de Power Rangers Legacy Wars, beleza? E galerinha, nós tivemos a confirmação do lançamento. Deu um novo personagem. Que é o Skull Orange Ranger. Foi uma pegadinha de 1º de abril que colou muito. Colou muito ao que eu digo. E justamente, pouco tempo depois, foi confirmado que sim, ele iria chegar ao jogo. E aqui está ele. E galerinha, a gente vai fazer aqui o react, conferindo o personagem aqui já ao vivo, beleza? Mas eu advirto que não vai ter gameplay, tá? Não vai ter gameplay e eu vou basicamente expressar a minha opinião somente a respeito do personagem aqui logo após que eu terminar aqui o react, beleza, galerinha? Então nós vamos conferir aqui rapidinho, tá? Ele. Mas, antes de tudo, só peço a você que é novo aqui no canal, a gente está chegando agora, que justamente, se você gosta de Power Rangers, gosta de conteúdo de Power Rangers, sinta-se convidado a se inscrever no canal, pra se juntar a nossa família de ninjas aqui, beleza? Se você justamente curtiu aqui a minha opinião, deixe aí nos comentários o que você achou do personagem, diga se você concorda comigo, tá? E justamente, não se esqueça de ativar o sininho de notificações com a sua inscrição logo em seguida. Justamente, deixar o like, ao menos, porque isso ajuda pra caramba, beleza? O like é muito importante, então deixa o like, isso vai ajudar pra caramba. E se quiser mais local pra me seguir e conversar comigo de uma forma mais privada e direta, tem, no momento, o Instagram, beleza, do canal, que vai, vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, nós temos aqui o Eljenis Kuskulovic, eu acho que é assim, que justamente é o Ranger Laranja, que apareceu lá nos Mighty Morphin Rangers, lá de muito tempo, e, galera, é aqueles, basicamente, ele faz parte na duplinha lá dos palhaças. E justamente são os comédias lá dos Mighty Morphin Rangers, sabe? É ele e o Bulk, e justamente, infelizmente o Bulk não vai vir, o Bulk veio em formato de skin pra o nosso bodybuilder, o Jack, e justamente a gente vai ter o Skull aqui. Mas enfim, chega de conversa, galerinha, vamos dar uma olhadinha logo? Vamos logo, tá? Ele é um épico, um atacante. Olha o Bulk aí. Oxi. Meu. Olha. Oxi. Oxi. Ai. Oi. O que é isso? Olha o malandro. Olha o malandro. Olha o malandro. Eu vou assistir novamente aqui, rapidinho. O combo do aéreo. Então é o seguinte. Ele tem um ataque que é pra acertar quando o oponente tiver justamente no ar. É um ataque de combo do aéreo, que é o primeiro. Tem o segundo, que é o instigador de combo e de defesa. Também eu creio que depois daquele chute que ele justamente deixa o oponente cambaleando, aquele deve ser cancelável. Tá? E justamente vai ser o principal abrido de guarda dele, porque, mano, os outros são chutes de curta distância. Que, mano, se esses forem os quebrados de guarda dele, pelo amor de Deus, o assistente dele, se não... Mano, se justamente ele travar nesse momento, ele travar nesse momento aqui que ele ficar olhando assim pros dedos, ele só vai ser pra causar dano. Só vai ser pra causar dano. E aqui a gente tem aqui o Bulk, mas não é o Bulk mesmo, é o Jack, tá? Pra quem não souber, aqui já é o Jack. Com o skin do Bulk, tá? Quem não estiver informado. E olha só. Ele dá um... Um... Um rasteiro. Dá uma rasteira. Que é cara a cara com o oponente. Que é o que vai... É uma rasteira que causa rasteiro. Vai, justamente, fazer o combo aéreo. É o Pug Dance. Que justamente vai... Mano, o que é isso? É? Ele tem o Pug Dance, que não apareceu antes aquele efeito. E teve... Ele finalizou ali o movimento. É o que tem aqui, né? O Pug Dance. Como eu falei, ele vai ser o principal movimento instigador de defesa pra enganar o oponente. Mas também o principal instigador de combo. Inicializador de combo. Ele vai ter um combo aéreo, né? Depois o Dirt Kit. Que já teve um efeito aqui. Podem ver que teve um efeito aqui. Aqui, já teve outro efeito. Peraí. É isso mesmo, né? Olha aí. Inigran. Watch Vandevors. Ó. Watch Vandevors teve um efeito. Depois o Fight Dirt teve um efeito. Depois o Watch Vandevors teve um efeito. Então, o que acontece? Ele deve ter algum símbolo contador de hits. Você tem que ir acertando com os golpes dele. Pra justamente causar um efeito extra de animação e possivelmente de dano. Pra que justamente se tenha esses dois efeitos. Ele vai ter dois quebra de guarda. Em que cada um, se você chegar a um certo nível de contador. Ele vai exibir um nível de efeito. E chegar e utilizar um quebra de guarda. Vai surgir um efeito. Que esse é aquele que o Hulk chega e dá uma super bundada esmagadora na Rita. E depois chega que eles se juntam lá e metem uma cabeçada Rock'n'Roll. Justamente na Rita. Tá? Os dois quebra de guarda. Que deve depender aí do nível de contadores que vocês tiverem acumulado antes. É um esquema bem semelhante com a da Kira. Que ia depender de quantos contadores você tenha feito. Tenha feito antes. Tenha juntado. Você vai ter um certo efeito no dos quebra de guarda. Então, não é nada de muito novo. Tá? Mas, mano, eu sinceramente... Os ataques dele são engraçados. Mas, mano, ele não tem distância alguma, mano. Pra um épico. Ele não tem um movimento perigoso, mano. Eu soube de alguns passos que justamente ele não era esse personagem forte. E eu acho que é isso mesmo, viu? Mano, ele não tem distância. Ele não tem um abridor de guarda e de combo eficiente. Mano, eu acho que esse personagem aqui vai ser o personagem realmente comédia. Ele vai... É o personagem primeiro de abril mesmo, tá? Ele justamente veio aqui só na brincadeira mesmo e é só pra brincar mesmo, tá? Eu acho que vai ser só isso. Mas, enfim, pessoal. Vamos seguir aqui já com a minha opinião mais firmada a respeito do personagem. Ok, pessoal. Voltamos aqui bem rapidinho aqui. E, galerinha, falando sério... Mano, o personagem... Ele... Ele é o primeiro de abrir o palhacinho, mano. Pô! Mano, eu acho que... Mano... As primeiras vezes, eu tenho que realmente ter perdido muito. Ficar sério muito. Pra justamente conseguir deixar de... De não rir com os movimentos dele. Ele é muito ridículozinho, mano. De... De... De movimentos. Mas, assim... O engraçado é que o personagem, ele tem um potencial, sabe? Os movimentos dele tem potencial. Só que ele não chega a completar isso porque ele falta... Mesmo sendo um épico, ele falta um movimento... De abridor de guarda eficiente. Ele não tem isso. E é justamente isso que fica faltando ele. O... O combo de... De socos que ele dá... Lá... Ele dá um dash. O primeiro soco que ele dá, ele dá um... Um... Uma investida. Que tem um impulso. Então, ele alcança uma média distância. Mas os outros movimentos, mano... Mesmo que o terceiro hit, justamente, abre a guarda com o lançamento horizontal. Mas, tipo... Não dá. O oponente defende. Então, é um... Basicamente, um movimento para utilizar quando o oponente estiver no ar. Já o... O... O dança punk... Ele... É o... Esse era o movimento que deveria ser o abridor de guarda dele. Se ele desse, ao menos... Ao invés daquele... Chute... Ou abicuda... Ou primeiro hit. Ao invés do primeiro hit do... Do... Do dança punk fosse uma cabeçada. Meio rápida. Com uma certa distância... Com uma distância média. Que seguisse com... Mais um movimento... De efeito. Mano... Daria ótimo. Se ele fosse uma cabeçada que atordoasse o oponente. Depois, seguisse ainda com um chute que atordoasse o oponente. E finalizasse com aquele outro chute super esticadão que ele dá. Mano... Ele teria um bom potencial para ser um personagem legal. E é só isso que falta dele. O... Os especiais dele... O... O... O luta suja dele... Que ele dá um... Um rasteira. Mano... Ele tem velocidade... É um quebra de guarda com velocidade... Acima do normal. E tem dano. Tem um danozinho. De custo 3. O... 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 Que eu ainda peguei muito... O... O... O nome... O nome do... Do especial em inglês. Mas é o quebra de guarda do custo 4 dele. ele tem dano e assim confunde confunde um com o outro ali com um tempinho mas depois você pega o jeito você vai entendendo mais sabe só que mano os quebra de guarda eles são realmente para ser o e justamente os abridores de guarda dele mas não funciona tão bem por conta que eles são de curta distância mas quando você consegue realmente acumular o os sinais do poder que justamente como eu havia teorizado antes você tem que utilizar acertar hits dos golpes para justamente carregar contadores ali justamente para ter o efeito de ataque extra dos quebra de guarda justamente se você utilizar quando tem os contadores no quebra de guarda para abrir o combo muitas vezes os efeitos dos danos eles no final os danos extras acabam atrapalhando o combo como um todo basicamente você tem que estar encurralando o oponente para estar utilizando os especiais quando tem os contadores ali de especial mano isso meio que atrapalha um pouquinho também é claro ele dá um pouquinho mais de dano mas ainda assim atrapalha um pouco também e apesar de eles não serem de curta distância os cabelos de guarda mas eles eles são rápidos eles são rápidos então dá para combinar com a queda para combinar com o clã da para combinar com um grande assistente dá para combinar com os personagens abridores de guarda e mano assim ele só deixa um pouquinho a desejar mesmo nos nos golpes golpes mesmo porque apesar de ele ter distância o punk dance o primeiro reit é de conta distância mas ele vai nos outros redes ganhando distância alcançando uma média distância com um com uma não só uma boa duração como também um bom alcance só que não adianta muito senão tipo é fácil de defender é complicado o personagem precisava mesmo não do do punk desse não de um movimento que abrisse somente a guarda para combo no segundo ele precisava fosse no primeiro reit se tivesse isso ele seria um bom personagem talvez até um personagem ótimo um personagem que você pudesse considerar realmente meio que apelão mesmo até mais mesmo do que o adam parkin green ranger mas não infelizmente ele não teve isso e o pé e o e o potencial dele foi eu não quero falar algumas expressões eu quero levar na zoeira mano porque é um personagem muito zoeiro mano assim vale a pena mano não particularmente para pvp não mas o que eu digo ele tentando ele tem um dano então eu acho que ele tem um potencial para acabar se tornando no momento até atualmente um personagem para você utilizar em incursão então ele não é um personagem de todo o mal é sem utilidade alguma sabe dá eu acho que dá eu acho que ele dá assim para você utilizar no no incursão que os movimentos eles são rápidos os movimentos eles têm dano então essas são uma das principais questões para você justamente pontuar bem no incursão movimentos rápidos e movimentos com bom dano e ao menos isso ele até então consegue justamente ter isso ele tem isso mas mano tendo isso para pvp você tem que estar num espírito bem zoeiro para justamente utilizar ele porque o personagem não vale realmente muito a pena atualmente para utilizar no pvp talvez futuramente com alguma modificação ou algum buff que a nx que a nx decida oferecer a ele aí talvez ele eleve mais o seu patamar mas no momento o school não é um personagem que realmente vale muito a pena se você quer investir em alguma coisa dessa dupla invista na skin do book para o jack e o bodybuilder porque o jack sim é um ótimo personagem épico e é um ótimo personagem então sim você pode ao menos utilizar um fake book no time mas o school eu acho que se você desbloquear ele beleza se você quer desbloquear ele ok não vou justamente dizer não desbloquei se você quer desbloquear isso é por conta sua mas eu acredito que somente um somente um futuro uma futura atualização de balanceamento para balancear ele é realmente a chance que ele tem de realmente se tornar um personagem realmente bem mais jogável do que atualmente que dá para jogar até tá mas acho que você vai perder um pouquinho a cabeça nas partidas que você tiver aí ao menos uma boa parte sabe mas você vai contra os apelões você vai ter uma uma desvantagenzinha aí a se considerar mas enfim é isso que eu tenho que falar a respeito do personagem pessoal tá espero que tenham gostado tá espero que leve muito em consideração por mais que o tempo já tenha passado gostado mas é isso galerinha certo eu agradeço desde já toda atenção que vocês deram aqui ao vídeo e eu vou ficando por aqui valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí